Fala, meus queridos! Após mais de 30 dias de lateralização, o Bitcoin inicia seu movimento de retração e de queda e com isso gera mais uma oportunidade às pessoas que ainda estão montando suas carteiras de hold. Naturalmente, a gente viu o Bitcoin perder a zona de consumização dos 30 mil dólares e chegou a bater 29 mil dólares em um movimento só. Porém, eu entendo que essa onda de correção começou e, na minha visão, vamos ver no vídeo de hoje qual é o pior cenário como você pode ganhar dinheiro nesse mercado. De cara, deixa seu like, manda seu vídeo para um amigo que investe em cripto aí e bora sentar o dedo aí junto. Ó, campeonato Bybit valendo 8 milhões de dólares e a gente do VIP vai participar. Quem estiver no VIP vai operar ao vivo com o pai aí e também com a equipe Financial em busca do caneco. Vambora? Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos começar aqui pelo Bitcoin. A gente perdeu, eu vinha falando nos últimos vídeos que se a gente perdesse essa região aqui com engolfo de baixo que foi justamente esse candle aqui, a gente teria uma projeção mais para baixo. Pelo movimento de Fibonacci, a gente poderia cair até 28,200, beleza? Aqui eu gosto de ver como sendo uma onda ABC ou 1, 2, 3 de Elliot, onde se inicia o movimento, ele retrai, depois ele expande. Então, eu ainda espero que após esse recuo, que pode vir estar ignorando o Fibonacci em direção ao pior cenário na minha visão, seria 27 mil dólares e a gente projetaria aqui um movimento em direção aos 35 mil dólares, que seria a próxima perna de alta. Agora, a gente viu hoje, sendo um dia sangrento aí para o Bitcoin, tudo que é o junto, não dá para falar, ah, podia ter ganho em algo, não, só se eu tivesse short. E o short foi dado ali, tá, com relação quando o Bitcoin perdeu o suporte. A AVE, que estava interessante, ela perdeu as médias de 200, né, e hoje fechando abaixo, tem bastante projeção para baixo, pode bater 59, 60 dólares e 51, 52, segundo alvo ali, naquela região. A gente tem a MakerDAO bastante forte, ela projetou para baixo, conseguiu segurar, mas não tem o interesse na MakerDAO nessa região, por conta que não tem o setup, para operar a R&DR, que estava muito forte, começa a perder força. A U passou para baixo do setup e perdeu aqui o suporte. E repare, quando ela perde o suporte, ela faz o reteste, depois projeta para baixo no movimento aí de queda, aí seria aqui um shortzinho de 5%, 3 de menores, né. E aí, com relação a isso, a gente veio a Ripple, que eu tenho interesse no nível de Fibonacci dela, que é 0,61. Então, Ripple, vou estar comprando de 0,65 a 0,61, para ver o que a gente consegue fazer aí de long. Mas, sinceramente, buscar posições alavancadas nesse momento com o mercado lateralizado, em queda agora, né, que começou a onda de queda, eu prefiro fazer novos aportes em hold, como, por exemplo, na Uniswap, que é um token que está bem interessante. A Joey corrigiu, está num excelente preço. LDO ainda não está no ponto, para mim, de comprar hold, sendo bem sincero. SNX está bem interessante, para quem ainda não tem, tá, iniciando aqui uma tendência de alta, gráfico bem interessante, tá, para o longo prazo. Inge, que era um token que estava bem forte, ele fez aqui um topo duplo, não conseguiu romper. Naturalmente, se espera uma correção maior desse ativo, tá. Então, Inge se espera uma correção maior do ativo, porque ele fez um topo duplo na máxima histórica. Então, não tenho interesse em Inge por um bom tempo. E, no geral, é isso, galera. Eu acho que é bem interessante esse momento. Ah, a Litecoin segurou nas médias 200 do diário, devido ao halving, né, que vai ser em agosto. Não vejo com grande interesse em abrir novas posições nesse momento. Vou deixar o mercado da uma evoluída, para depois pensar no que fazer, beleza? A gente vai participar de um torneio valendo 8 milhões de dólares. Deixa eu pegar aqui, para a gente. A gente está aqui, o torneio valendo 8 milhões de dólares. Quem for do VIP, vai participar junto com a gente. E repare que você pode ganhar até Lamborghini de presente de performance. Lamborghini, Rolex. Galera, quem for do VIP, cola com o pai que vamos operar ao vivo, beleza? Para mais vídeos como esse, siga aqui o meu Instagram de Copataço Lago. O canal do YouTube se inscreve. Deixa o like, manda para o amigo desse aí. Tamo junto, valeu.